Olha gente, um dos trabalhos mais perigosos na colheita da palha de carnaúba Ele usa tipo uma foice, vai lá em cima Corta a palha e a palha desce até aqui no chão O caba tem que ter perícia para fazer esse trabalho aí Porque ela pode descer lá todo o vapor e cair na pessoa que está trabalhando Aí o cara tem que ter habilidade para fazer esse serviço Tá vendo? Olha o turono Olha aí Rapaz Eu tenho profissional para tudo Tudo mesmo Cabo no meio do carnaúba Aí vem o cabo aqui, colhe o colhedor Aí junta ela toda num canto só Para depois vir a máquina Esse bambu ali que ele está utilizando deve ter uns 5 a 6 metros Olha que espetáculo Tudo certo é na fazenda morrinhos, viu? Show de bolada Olha que espetáculo